O que você tá achando de tudo isso acontecendo com ele? Como que é pra uma mãe sentir tudo isso? Vó veio? Luciana Como chama sua avó? Dona Ilma e seu Nicola Eu vim aqui pra te conhecer Eu vou aí te dar um beijo então, pera aí Pera aí que eu vou dar um beijo na senhora Aí sim, hein? Que carinho que eu te conheço Amei É seu neto ali? Meu neto, maravilhoso Que menino gentino, hein? Gentil, humilde, educado, talentoso Eu fico muito orgulhosa dos passos que ele tá subindo Os degraus que ele tem subido, né? Sempre falando de Deus, da família Dos avós, dos irmãos, dos amigos Deus usa muito a vida dele pra tocar o coração das pessoas Fico feliz por isso Minha mãe é muito sua fã, tá? Ai, beijo pra sua mãe